Não pare no tempo, deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para Pedágio. Baixe o app e peça a sua. Tchau! Histórias de Gramado, oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, nesta quinta-feira, já chegando ao final de 2023, no patrocínio da RecPay e Golden Lagueto Multipropriedade. Hoje estamos recebendo aqui meu grande amigo, conhecido de todos os gramadenses, nosso amigo Vilso Stulf, Vilso Padeiro. Prazer em te receber aí, Vilso. Boa noite, tudo bom? Prazer em ser convidado por você. E contar um pouquinho das histórias de Gramado. O cara está velho, né? É isso aí, né? A gente não pode... Chegando ao final de mais um ano, a gente diz, ah, que legal foi o ano, né? O importante é a gente estar aqui, né? Estar aqui, poder conversar enquanto os amigos. Que hora, né? Comemoramos o Natal há poucos dias, agora daqui três dias, quatro dias, estamos comemorando o ano novo e assim a vida vai, né? Vai tocando, né? Não para. Fica as lembranças, exatamente esse é o espírito do nosso programa aí, que é contar até histórias, porque muitas vezes tem... O pessoal questiona muitas histórias que a gente acha que está contando e sempre tem. Mas, Vilso, a tua família aqui... Stulf não é uma família muito grande em Gramado, mas é uma família bem tradicional aqui de Gramado, né? Como é que foi a chegada? O teu pai nasceu aqui, veio de outra região, tua mãe... Como é que é a história da tua família lá no... A mãe veio de outra região, não me lembro de dizer do lugar certo, que o meu avô, o pai da mãe, era firovante, firovante não, era... Trabalhava nos ferragios, trabalha no trem lá para cima. Tá, tá, tá. Ele veio descendo, daí veio morar para cá. O pai já veio lá, o vô veio da Alemanha, o pai sempre diz. Aham. E o teu avô, no caso, o pai da tua mãe, né? O teu avô materno, ele... Como é que era o sobrenome dele? Ah, Zeferino e Pauli. É o Zeferino, tá? O Zeferino, Paulo. Claro, claro, me lembro. Claro, daí também o seu Zeferino é uma pessoa muito, muito conhecida, né? Principalmente do bairro Piratini. Piratini. E a família, né? A gente tinha aí o Luiz, o Mário, o Gilmar, entre outros, né? E a tua mãe, né? Minha mãe. Tua mãe também, né? E é uma família bem conhecida, o São Zeferino. E quando foi morar na Piratini, tinha meia dúzia de casa, né? É, diz que a dele foi a oitava ou a nona casa que eu saí na Baixada. Hoje é bairro Piratini. Sim, sim, sim. Já que é programa antigo, vamos falar Baixada. A nossa Baixada, a Baixada, o Cantão, e aí vai, né? A Poeste. Isso aí. Ele disse que era a nona casa na Baixada. E ele não sabe de onde é que veio o seu Zeferino, da origem dele. Nunca cheguei e pedi para a mãe, coisa. E o teu pai, no caso do teu avô, ele, quando veio morar em Gramado, tu não lembra de onde ele veio. Não. Não veio, tá? E onde é que vocês foram morar, no caso do teu pai? O teu pai veio criança para cá ainda. Veio. Meu vô morava ali na Estrada Velha, quem vai para o Passo Cemitério. Na Estrada da FG Beira, ali, em direção à Vaz da Grande. É, depois ali, acho que era um esterrano do Walter, que cortava para ir atrás do Lago Negro. Certo. Pouquinho antes, tudo ali era do meu vô, a Castera. Hoje tem umas caras, tem um esterrano para vender. Sim, sim. Ali era, ele se chamava de chacra. Ah, chacra ali. Eu não sabia a chacra, porque no lado esquerdo tem o loteamento, que a gente, o mais antigo foi lá, o loteamento do Orlando Quetes. É, era antigamente que o cara era pequeno, era a Floricultura Marmit. Ah, tá. Sim, bem na frente da Floricultura, que ela é irmã do meu vô. Certo. Porque depois da Floricultura, ali, o Renato, foram para o outro lado da estrada. Compraram para o lado de lá. Do outro lado da estrada. É, que ali na frente, pela cima, era do meu vô, que é a irmã dele, a irmã do Renato Marmitere. Certo. É a irmã do meu vô. Ah, tá, tá, tá. E ele se tinha para lá de baixo. Legal. E daí meu vô acabou vendendo ali depois. Daí começou a cuidar dos terrenos no Lago Negro, que antigamente era tudo, a gente se chamava de veronista. Sim, sim, sim. Aí o pessoal tinha as casas em veraneio e o teu vô cuidava ali. Cuidava os terrenos, as casas, minha vó também limpava as casas. Tu lembra alguma coisa do teu vô, assim, tua... Sim, eu ajudei. Como é que era ali a região do lago na época? Era muito boa, muito assim, tudo extra de chão. Sim, sim, sim. Mas eu digo assim, mas ali como é que era? Porque hoje a gente conhece o Lago Negro ali, aquelas ruas todas, casas, prédios e tal. Mas na época, assim, eram áreas grandes. Era tudo terreno grande, casas antigas, assim, coisas mais bonitas de ver. Uma das antigas tem até hoje, aquelas casas do Renner ali, quem vai falar do livro à direita, aquela casa amarela antiga, ali lá no meio do terreno, que tu tem que entrar lá dentro para ver. É uma das antigonas ainda. É ali, né? O teu vô... Ali até ali, naquela casa ali, morreu até meus seis anos de idade. Ali na Osrenner. Ali na Osrenner. Ali era o teu pai que cuidava o teu vô. O meu pai. Meu vô cuidava do lado de cá, que era do Uli. Uli Bergman. Ele tinha um restaurante de Celopoldo. Tá. Bergman ali. E aquela região, por exemplo, a Carriere. Tu na tua idade, provavelmente quando tu começou a morar por ali, eu te lembro, começou a ser gente, né? Quando eu comecei a ser gente, eu andava a cavalo. Aí tinha a Carriere. Carriere. Tu já tinha a Carriere, né? Como é que era ali, tu como um moleque ali na região, vocês brincavam ali muito, o pessoal ia muito ali, ia andar a cavalo, pular. Andar a cavalo, passar a cavalo. Eu até eu era pequeno, tinha, não vou de idade, mas eu era melhor que era pequeno, ela fazia café pra mim. Eu cuidava dos cavalos do falecido do Chico da Lemole. Seu Chico, aliás, seu Chico foi uma pessoa que foi muito importante nessa questão de hipismo, essa questão, né, de... Ele até, até, pouco antes de morrer, ele estava sempre em função dos cavalos, né? Adorava cavalo, né, seu Chico, né? Pra ter uma ideia, essa semana eu fiquei sabendo que a filha do Sérgio Vaz, falecido do Sérgio Vaz, a Sabrina era juíza, a Sabrina juíza, casada com o advogado musculoso. Sei, mas era juíza da Ípica? Não, ela foi formada juíza em Gramado, ela era... Ah, não sabia. Eu também não sabia, fiquei sabendo, e eu ensinei ela a andar a cavalo. Eu puxava na carreira, umas 10 voltas ela ensina a cavalo pra aprender a andar, e o Chico dava a estru... Era professor, ele dizia pra ela, mais reto, mais... Tu vê como é que era a vida do cara, né? Que legal! E o Lago Negro, como é que era assim? Porque não tinha os barquinhos que tem... Não, os barquinhos. Os anos e tal, como é que era o dia a dia? Tu chegou a pegar ali, quando o pessoal ia pra tomar banho ali? Sim. Tu pegou ali, como é que era o dia a dia? Na frente da... 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 Era tudo limpo, que era o meu pai, o meu vô, o pessoal do lá atrás do Lago Negro que morava, aqueles... Do Lago Estona Vargem, morando, alguns ainda já faleceram também, tudo. Tinha ali uma família moreira, que mora ainda hoje ali, numa turma ali. Eles roçavam ali, o pessoal vinha em discursão ali, se acampava ali, no final de semana, acampava não. Chegava domingo de manhã, ficava embaixo da casa, sentada, lá pra baixo, ali, né, que tinha uma... Uma bica d'água ali, aquela bica d'água, quem fez foi até meu falecido pai. Meu pai que fez. E o pessoal de Gramado subia pra ir lá. Subia lá tomar chimarrão. E tinha ali na ponta, né, que estão os barquinhos hoje, né, uma curadora ali, ali era uma prainha, né? É, o pessoal tomava banho, seguidamente a polícia ia pedir pra parar, sempre era uma função. É, e tu ia pescar lá também, que era proibido. Pescava e tomava banho também, escondido. Eu atravessava de lado a lado, não de comprido, de lado a lado. O Lago Negro sempre foi, pelo menos o que eu lembro, assim, era proibido pescar, né? Mas o pessoal ia ali, escondido, ia de noite. Não, mas o que mais tinha. É, né, o pessoal ia ali. E, infelizmente, até algumas pessoas acabaram se afogando ali, né? Porque exatamente tinha pneu... O Zeca Pintor foi o que... Morreu, morava na Valle já, tinha mais que na Valle. Certo. Ele morreu afogado ali, pescando. Tu vê só. Eles chamavam o Zeca Pintor, Tatu. É o Pintor. Ele morava na Vila Prince, que hoje é o bairro Prince Trope. É, Prince Trope, né? É, era a padaria lá. Hoje é tiro de guerra, antigamente. É, é o antigo tiro de guerra. Campo de terra preta, campo da vassoura preta. É, ali era o tiro de guerra. E ali em cima, no lago, também tu chegou a ver lá, acompanhar a construção do 25 de julho. Sim, 25 de julho. Ali também vinha muito pessoal de fora em julho e no verão, né? É. Vinha pessoal de outros... Muito era, eles chamavam concrecistas essas coisas, mas era de aula, mais estudante. Não era assim o pessoal passar, mas era... Sim, eles ficavam ali um período... Período e iam embora. Iam embora ali, legal. Eu nunca mais vi aquela turma que cuidava o 25, até acho que ele faleceu, né? O seu, sim, o seu Geraldo, sim, né? Ela está viva aí. Sim, o Dieter e a esposa, a Marta, acho que era a esposa. É, eu não me lembro o nome dela. Eu ganhava almoças aí lá em domingo, eu varria toda aquele parte de... Hoje o pessoal chama de Grimpa, mas antigamente era Grimpa. Isso, isso. E a gente, ali o Geraldo e tal, foram pessoal muito parceiro, os companheiros do OBS Clube. O Geraldo foi vereador, inclusive, em Gramado, né? 25 de julho e o Dieter, ele não está, acho, mais lá em cima, mas ele que... Acho que administra ainda, né? Ele não está no dia a dia, pelo que me consta, mas já administra. E, Vilso, quando saiu ali da região do Planalto, tu saiu ali com que idade? Seis anos, falou? Seis para sete anos. Seis, sete anos, tá. Para onde é que vocês foram? Viemos para a Baixada, né? Que daí eu dei um derrame no meu pai, não tinha condição de ficar lá, cuidar aquele terreno. Mas era pequeno, a mãe que eu tinha, eu e minhas duas irmãs. E aí o meu vô, que era o nono do Zezferino, Paulo, construiu uma casa ali na Baixada para nós. Para vocês. Daí vinha morar ali. E o que que tu lembra da Baixada, quando tu chegou? Cara, era mato. Nossa, querida piratineira. Era mato. Mato. Ali, tinha, a gente chamava de vassoura. Tinha assim, no meio, ali. No campo do ortopédio, que é a ortopédia, a gente fez... Os potreiros ali, né? É, tudo potreiro, tudo com vassoura preta. O pessoal ia cortar para vender ali no inverno. Isso, isso. Ali, o que que vocês faziam no dia a dia, agonizado ali? Jogar bola. Não tinha muito, né? Tinha pouca. Tinha coisa, mas nós ia jogar bola, tomar uma banha na cascata. Nos nascidos? Narciso, lá embaixo. Que hoje é tudo mato, né? Antes da cascata tinha umas pedras, era pedra bonita, a água corria, nós via tudo. Iam para lá. E na época ali, a serraria de Nibir, já existia? Sim. Já existia. Eu descascava, logo que eu vim morar ali para baixo, para ajudar a mãe, eu descascava a vime ali, de Nibir, que era descascado vime. Sim, 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 descascava a vime. Tinha aqui em cima, aqui na Salgado Fim. E tinha lá embaixo, também. Onde é que é Quero Quero hoje? Era a descascação de vime do cinema também. Também, eles estiveram aqui, aqui também, atrás do Ludari, ali para, atrás de onde antigamente morava o São Maurício Pascoal, na Salgado Fim, lá descida. Eu até vim trabalhar aqui na fábrica, que queimou aqui na Borges. Ah, tá bem, tu trabalhou aqui. Separar prego, eu não sabia fazer nada, é novo, pequenininho. Separar prego, o que é? A cidade tinha quando tu começou a trabalhar ali. Ali, acho que era uns nove para dez. Nove para dez anos, é, legal, né? E tu tá aí firme, né? E depois que conheci o Hermino do Mosquem, o senhor Dacir faleceu de Mosquem, comecei lá no posto ajudado, assim, sem metido. Posto do Itur. Posto do Itur. Posto do Itur. Aqui na frente da prefeitura. Onde é que era o Itur. É, quando ele inicialmente era Itur, não, mas a bandeira era Itur. Era Itur. Era Itur ali, era o Dacir, o senhor Walter Bratuluccio ali, que era o proprietário. Mas ali na Piratini, no caso da Baixada, a gente tava conversando antes, ali tinha o campo do Canarinho, que ele fica mais ou menos aonde ali? O campo antigamente? Antigamente, é. Antigamente fica ali, onde é que hoje é aquela fábrica que tem aquele prédio, que era... A do Sagonel, onde é que era o de Nibir. É, bem na frente daquele chatão ali, era o campo. Ali a gente tinha que desviar as pedras pra jogar bola. Principalmente a esquerda, lá em cima, lá em cima. Chegou a jogar ali, tu nunca foi muito chegado. Buscava as bolas no rio. Ia pegar. Ali tinha um arroio, né? Tem até hoje. E quem cuidava, que morava ali, era o Mint, né? O Colrach. É. É o irmão do Luiz, do Albertinho. Isso, o pai dele, a mãe dele. Isso, eles moravam ali, né? Bem embaixo daquele pinheiro, que hoje quem comprou, que eu ia platicar, quem comprou foi o Chava Rancho, o Hilário. Ah, ele comprou ali. Em três terrenos dele, ele que era embaixo daquele pinheiro. É, ali o... Tinha o Lauri também, que depois faleceu, né? O Colrach. É. Chacha. Chacha. Isso, Chacha, Chachinha. Gente muito boa. E ali, tinha... Eu lembro que a gente jogava ali, amistoso. Depois começou, tinha campeonato também, né? O Canarinho. Ele tinha a sede ali, não me lembro. Tinha, tinha uma sede ali, esporte, cube 11, Canarinho. Sim, mas ele tinha... Era o que, um salãozinho? Era uma... Era uma casa benzeira, grande, tinha duas meninas de siluca dentro, o pessoal jogava baralho. E o balcão era de tábua ainda, para ter uma ideia, né? O balcão era de tábua, né? Quem afundou aquilo ali, na verdade, que me disseram que eu não sei conversar, que foi o Zé Feirinho Paulo, o Isidro Beloto, a família do Isidro, eles ali, né? É, o Isidro, por muito tempo, ele sempre estava junto com o Canarinho, né? Sempre, até no fim agora, até. Até no fim da história, acho que não faleceu o João Pedro. Acho que ele se largou um pouco. Da família dos Paulo, sim, o João Pedro ali, filho do Nelo. Do Nelo, aquela turma toda ali. Ali, toda aquela turma. O Nelo morava em cima da cascata. Aí tinha os teus tios, no caso, o Mário, o Luiz, né? O Papagaio. Papagaio, o Papagaio. Eles estavam sempre ali junto, né? Sempre, sempre ali. Tuiva, mãe. Naquela época, as mulheres iam junto. É, nos jogos, né? E ali também a gente, claro, olhando hoje, né? Além do campo, o Papagaio não tinha grama, era um campo pequeno, né? É. Aquilo tu batia tiro de meta. Já dá lá outra coisa. Era perigo de gol, né? Aquela época, tinha os meio loucos, nem os tiros loucos lá, meu. Não, tinha a turma toda. Não, tinha umas turmas. E tu, ali, tu estudou aonde? Eu comecei a estudar na... Eu estudava antes, antes de descer para a Baixada, eu estudava na Estrada Velha, que descia ali embaixo de um colégio. Na Estrada Velha. Que vai sair na... Ali nos Três Pinheiros. É, tinha um colégio. A Mária, hoje, acho, ainda na prefeitura. Sim, sim. É um colégio antiguinho. Aqui é dos Três Pinheiros. Hoje é o Pedro Zuccoloto. Acho que era, né? É, mas o local, eu não sei se é esse que tem hoje ainda a escola, mas tem, né? A Escola de Três Pinheiros. Tu estudava ali, é? É, mas estudava aqui em cima. Tu fazia aquela curva fechadona. Logo ali tem o terreno, à esquerda, vazio. Ali era o colégio. Tá, tá, tá. Ali era o colégio. Naquela época do colégio, nós vinha tomar banho. Embaixo ali tinha uma calha que vinha água do Lago Negro, que ia ali, tipo de uma cascata, que era uma calha. Nós tomamos banho ali depois do colégio. Era uma drenagem. É, exatamente. Era uma drenagem que vinha ali. E na Piratini, daí quando foi para a Piratini, tu passou a estudar onde? Na Senador Salgado Filho. Tá, ali na Salgado Filho. Era no mesmo lugar que hoje. No mesmo lugar. É, só que ela era mais pequena. Não, claro. Ela foi ampliando. Foi ampliando. Hoje, acho que em termos de aluno, é a maior escola do município. Ela foi ampliada. Foi ampliada. Agora há pouco ainda foi inaugurada mais algumas salas. É, mas uma sala inteira que essa sala. E ali, naquele tempo, a grande maioria do pessoal da Piratini, Floresta e tal, hoje, todos, trabalhavam na ortopé. Era, né? Tu chegou a trabalhar? Não, porque é difícil alguém que não trabalhou, né? Não, não chega a pegar. Mas tinha muitos amigos. Todo mundo ali, da família, da mãe, quase todo mundo trabalha na ortopé. Ali, os João Pedro, os Teixeira. Não tinha ali naquela volta, o centro da Baixada, que diz, todo mundo trabalha na ortopé. Estou na ortopé. E como é que era o deslocamento ali? O pessoal, por exemplo, a Nelson de Nibir não tinha asfalto, né? Não tinha nada de asfalto. E os paralepípedos sempre tiveram ali, né? Pelo menos. Sim, tive. Que eu lembro, assim. Era a estrada de chão. Quando vinha morar depois. E como é que o pessoal subia e voltava para almoçar, voltava. Como é que era o dia a dia, o pessoal trabalhava na ortopé. Eles largavam e vinha almoçar. E almoçar. Porque ali onde é que tem escadaria hoje, que joga para baixo do ortopé, ali era tudo... Praticamente atrás do posto de saúde, né? É, descia ali. Era tudo um brejo. O teu avô morava ali, para baixo. Sim, o nosso terreno hoje ali, que nós compramos, que a mãe fez a casa, era um valetão, todo mundo subia para ir para a ortopéia, um trilho. Para ir na ortopéia, depois, mais tarde foi abrir a escada. E na época, assim, ali, tu lembra de algum armazém, algum bar? Me lembro, ali na esquina tinha o... Que era o Dorvalino. Faleci do Dorvalino, tinha mercado na Avenida do Campo. O Cavicione. O Dorvalino e o Cavicione. Mais ou menos onde é que ele tem hoje, não? Não, é onde é que tem o Nilu. Que era uma casa antiga, ele tinha mercado ali, bar e mercado dele. Isso é o Dorvalino. Depois tinha o Sérgio Cavicione, que era o falecido, o pai do Julinho Cavicione. Tinha no Porão, aqui na... Perto da padaria do Mineiro, ali. Tá. Que tinha ali. Ali era do Cavicione. Do Cavicione. Aí eu... Ele era irmão do Dorvalino, não? Não, não. Não, parente. Parente, mãe. Alguma coisa, tá. E o... Porque ali... E tinha a Sérgio Canarim. Sim, mas era um armazém pequeno ainda. É tudo que nem. Tinha pouca coisa, né? Na época, né? Porque o mercado, na época, que tinha aqui, mercado um pouco maior... Maior era o Super César. Era o Super César. Aqui em Gramado, naquela época, era pequeno. O Super César. O Super César e os Balzarete. Sim, que é onde é que é o Bert hoje. É ali, né? Não, o Super César era aqui, onde é que é o negócio do chocolate hoje. Não, não, não. O Balzarete. O Balzarete ainda é que é o Bert. É o que é o Bert. Não, o Super César é aqui na Borges. Em frente à Panvela, em frente ao Boticário, para o nosso pessoal aqui. Minha primeira carteira assinada foi com eles. Super César. Super César. O que é que se fazia ali? Pacotador. Pacotador. Com o gerente era o Moacir. Moacir, Moacir. É uma família de Caxias, o César, né? Sua família é César. E daí tu terminou ali, tu estudou o Santos Dumont. E aí tu já trabalhava, tu trabalhava então, tu trabalhou com o Dini Bir e depois no posto. É, daí fui, eu ia lá no posto, você saia do Super César. Mas aí tu era funcionário, tu ia lá só para... No posto só para xeretar, que nem diz outra. Fazer bico. Fazer bico lá. Não ganhava nada, volta e meia alguém. E o que é que tu lembra ali no posto? Que o posto tinha muita história, que o pessoal ia ali conversar. Depois tinha ali, não sei, a gente pegou tempo, tinha um cafezinho ali. Tinha um cafezinho do seu falecido Juarez e do... O Raul. Não, era do Juarez e do Espiga. Tá. Filho do Juarez, o falecido do Jacomete. O Jacomete. O Espiga, tá. A Alessandra não tinha tudo, aquela turma que antigamente era... É, tu lembra algumas pessoas que se reuniam ali? Sim, era o falecido, os dois falecidos pretos. O Raul Beus e o Jorge Weber, que faleceu também de acidente. Não, o Jorge Weber não. O Jorge... O Sergatur, que tinha Sergatur. Irmão do Juarez. O falecido Vey Perini ali também. Tá, tá. E ali bateu papo. O falecido Nelson Nibir. É. Aquele, hoje estava indo o Benoni, estava ali também. Sim. Tinha uma turma grande. É, o Benoni trabalhou muito tempo com o Perini, né? Ele trabalhou muito tempo, o Jôni também, né? Ele trabalhou ali. E ali, tu vê, né? Como na época tinha muita rivalidade política. Era Arena e PMDB. Mas o Dinibir e o Perini se davam bem, né? Bateu papo, sempre se encontrava ali. Eu me lembro da política, quando a Arena era aqui, onde é que é o banheiro? Era o público. Era o banheiro público, que era o diretório da Arena. Da Arena. E aqui embaixo, onde é que é o Quilo e Quilo, era do PMDB. MDB, né? MMDB, não, PMDB. É isso aí. As duas políticas, né? E aqui a região, então, do centro, Porque daí, tu chegou a morar na Várzea, não? Quando tu saiu da... Quando eu casei, fui morar na Várzea. Aonde tu foi morar na Várzea? Lá no Vale Verde. Vale Verde, tá. Era a Estrada de Chorra, a Rui também. É, o Vale Verde, para localizar o pessoal, vamos dizer, mais fácil, é depois do Brombate, um pouco diante à esquerda, ou atrás da Vila Olímpica. Hoje fica aí atrás da Vila Olímpica. Para chegar na creche da Vila Olímpica, tu entra por ali, né? E como é que era, assim, a região da Várzea, quando tu chegou lá? Quantos anos fazem isso? Eu fui morar lá, mais ou menos, eu morei na Várzea, uns 22, 23 anos. Mas que ano, mais ou menos, tu foi para lá? São uns 20, 30 anos atrás? Eu acho que era mais ou menos. E como é que era, assim, ali a Várzea, na época? Porque hoje a Várzea é uma cidade. É uma cidade. Mas como é que era, assim, quanto ao Vale Verde, ali, aquela região? Era, tipo, como é que eu vou dizer para ti? Que nem a cantabra, um loteamento. Mas já tinha muita gente morando? Tinha pouco? Tinha, tinha. Tinha, acho que umas 20 e poucas casas ali, já. E a estrutura da Várzea, na época, o que tinha lá? Porque hoje tem praticamente tudo, né? Mas na época não tinha farmácia, não tinha banco. Não tinha banco, não tinha farmácia. Tinha o Arendt, o Mercadinho, que era do... Sempre teve do... Sim, ali na praça. Não, na praça, na frente do banco, que era do... Isso. Pai do... Ali do... Aqui é o Arendt, ali, né? É, tio do... Rafael do... Como é o nome dele agora? Tá, e como é que vocês vinham? Tu vinha para Gramado? De ônibus. Vinha de ônibus. Ônibus ou bicicleta. Por lá a bicicleta. Por lá a bicicleta, depois me largava. Subia aquela lomba ali, não era fácil, né? Tu vê... Que era a empresa que fazia a linha de ônibus? Ah, falecido Nenão, a... Nenão. Não é Gramado Tour, era... Bontur. 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 Tá, Nenão. Nenão, falecido Nenão. Nenão, Nenão. Ele, o... Como é que era o sócio dele? É o Marcelino? Acho que era. Marcelino, bom, não acho que era. Isso, Marcelino, transportador bom. Isso aí. Tu subia aqui e quando tu morava lá, tu trabalhava onde aqui? Na padaria. Tu já tava... Quando é que tu começou na padaria? Porque hoje todo mundo te conhece como padeiro. É, ninguém... Por que ano tu começou na padaria? Na padaria eu comecei com mineiro em 85. Ah, e onde é que era a sede da padaria? Quando eu comecei com mineiro... Eu já trabalhava na padaria, mas não era... Comecei indo de pequeno em Graxalata, um rolapão com o Amor Kuvir, que era a padaria Lasta. Que era aqui, na Rua Coberta. Na Rua Coberta, que era a rua naquela época. Sim, sim, sim. A lotérica na Casaleia. Sim, isso é o gueto. O gueto. Daí ele vendeu pro Sérgio Brogno. Tá. O Sérgio Brogno e os irmãos que compraram, fiquei trabalhando com eles. Daí o Sérgio Brogno acabou vendendo pro Altanísio, falecido Altanísio, do chupote gramadense. Daí o Altanísio vendeu pro Mineiro. Tá. E daí, quando ele vendeu pro Mineiro, eu saí. Porque daí eu não... Eu tava pegado a família do Altanísio, saí pro posto. Daí comecei a trabalhar no posto. Fiquei lá, acho que quase um ano. Daí o Mineiro ia lá, seguidamente, lavar os carros, a marca Ross, tinha aquele carinho antigo. Ia ver as portas ao contrário. É. E eu pegava... Ia lavando os carros pra ele. Um dia ele disse, pô, da Síria, nunca me esqueça. Eu vou levar esse alemão comigo. E me trouxe até hoje. Quantos anos de padaria? 85, mais ou menos. 86. Então, falando quase 40 anos. Quase 40 anos. E me diz uma coisa, Wilson. Claro, a gente até pulou alguma coisa, mas até antes da padaria, lembrando algumas coisas aqui do centro. O que tu lembra do centro? Antes do programa, eu tava falando dos testes do Fiat. Ah, aquela época, tinha esse blog que lançaram, acho que a Fiat lançou... Tinha, 147 foi o primeiro modelo da Fiat. O modelo vieram fazer a propaganda em gramado, 147. O falecido Nelson era prefeito. Fizeram ressaltar, fizeram rampa aqui na frente do Festival de Cinema. Fizeram ressaltar no 147, pra um lado, pro outro, e andar em duas rodas, cavalinho de palco, 147. Mas ele ia de caroneiro. Sim, mas... Ah, não na voléia. Ele já era branco, ele descia e piorava. É. Ah, tá. Algumas coisas aí. E ali também tu comentou do pessoal que vinha se apresentar ali na frente da igreja. É, segurar um senhor, vinha segurar dois jipes no braço, cavo a cavo, que era cascário, na frente da igreja. Ah, ele segurava o jipe. Segurava os dois jipe com uma corda a cada braço no meio e segurava. Não sei se tinha alguma... Os caras eram pequenos, os caras que estavam. Na época não lembravam, não lembravam. E tu lembra de algum circo que veio pra gramado? Sim. Que tu tem cara que frequentava circo. Ah, que logo veio o Teleco. O Teleco. É, eu ia seis, as duas iam seis, não sei lá que era. O Teleco, o Teleco, né? O Teleco era divertido. Era divertido. Tu chegou a frequentar o Chimbica, não? Não, esse Chimbica era um... Ficou aqui mais no centro. O Teleco, muito conhecido em gramado, né? Ficou anos e vinha... Se vinha, ficava aqui em períodos longos, né? E acabou fazendo muita amizade com o pessoal daqui, né? Hoje eu tenho, voltando lá na Baixada, hoje eu tenho muito amigo meu que estão bem na vida. Claro, trabalharam, tudo. Claro. Não me lembro, mas voltaram esses dias até... Eu e o Julinho Cavetione estavam conversando nesse tempo. Nós buscavamos a serragem na serraria, que a rua ali tem o mercado drunto, só pra seguir a rua sem saída. Era tudo terreno vazio. Nós fizemos dois terrenos, era plano, só que era barra, era lodo. Nós ia buscar a serragem nas costas, fizemos um campinho de serragem, nós fazíamos turnê no domingo ali, agorizado. Era eu, o Julinho, o Taylor aqui, que tem negócio de dar... O Hermann. Hermann, o Hermann, que arruma eletricidade, o Tomazini, essa turma toda, que tem restaurante, mas buscava a serragem nas costas, cara. Que bacana isso. E dava a rezada. Claro. E aqui no centro, Wilson, ainda, vamos ver, aqui, período pré-padaria também, depois da padaria, que tu viu mudar toda a cidade, né? Aí tu lembra, assim, dos primeiros festivales de cinema? Me lembro. Aqui. Café aqui tu vinha, aí tinha alguns cafés de sorveteria. Sorveteria. É, o que que tu lembra dessa época aí? Cara, é muita coisa, lembro muita coisa, mas assim, de agora, da Fiat, tu lembra da Fiat? Da Fiat, sim. Na pavilhão lá. Sim, sim. Lá atrás da prefeitura, e depois ficou na prefeitura e no pavilhão São Pedro, nos dois pavilhões, né? Isso foi lá por 73, até 76, 77 ali. Eu era pequeno, não me lembro a ideia, logo que eu vim morar na Baixada, que eu não entendo, eu entregava, naquela época, era pep escola pra Petronis, que era da Lemóris, meu tio, o papagaio era amatório deles, ele falava que ia hoje, claro que eu sei que era, linha nova, linha bonita, ele fazia com as regiões lá pra baixo, entregar a rei. Tu ia junto. Tu ia junto no caminhão, aqueles caminhões, aquele queixo duro, aquele cheio de floreio. Aqui na Petronis, tinha também o vinho Petronis, também muito conhecido, e fazia distribuição de bebidas também. Sim, fazia. E viu, chegou na vó, vamos voltar então pra padaria, então, em 1985, quase 40 anos atrás, tu trabalhava interno, tu já fazia distribuição de... Eu saí na rua pra fazer distribuição com 17 anos, sem carteira. Agora pode contar, né? É, agora eu posso. Quem é que eram os brigadieres da época, que na época a gente conhecia pelo nome, os brigadieres. É, naquela época eram o Roberson, o Nunes, o falecido Bibiano, o Fouquinho, o Fouquinho também, o falecido delegado, que era o da Baixada, o Flávio Moura. Moro, né? É, legal. quero te dar uma amizade com a turma. É isso que a gente sabia pelo nome, né? Hoje, hoje, infelizmente, a gente vai pra um lado, pro outro, o pessoal vem, alguns ficam, outros vêm e voltam, e cresceu muito, na verdade, tem muito, muito mais. E ali, no caso, a padaria era a rua, depois veio a rua coberta, e então, quando tu distribuía, quem eram os teus clientes da época? Assim que tu lembra, assim, os principais clientes? Eu ia com o Mineiro muito, logo que comecei, pra Farza Grande e pra Serra Grande. Ela fazia quarta e sal da Serra Grande, que não tinha mercado na Serra Grande. Quem tinha era os, lá no Matador dos Stal, tem até hoje lá aquele barzinho, na Levado. Sim, sim. O Mirinda. É. É o Mirinda, né? É o Mirinda. É o Mirinda, né? Isso aí. E o, aqui na cidade, quem é que eram os teus principais clientes na época? Na época que eram, mas era restaurante, Mercadinho, que era, Mercadinho não é o Mercado, que era o Mercado Cross, que era, naquela época lá, o Planalto não era do Cross, era dos, eu acho que era Benetti. Benetti, não era do Cross, era do Benetti, depois o Cross comprou. Benetti, o Yusso Prince, você lembra que eu tenho a padaria? Hoje, na Curta da Farinha era o João, que está vivo também, de fazer essas entregas. E na época, o que que era? Tinha o pão d'água? Naquela época era pão d'água e o bengala. É. E o pão de milho, sovado. Não tinha muito cacetinha. Nem existia. Era o pão d'água que se levava, botava embaixo do prato. A bengala grandona, aquela que não era. E a produção, assim, como é que era? Trabalhava à noite, também trabalhar, madrugada. Eu trabalhei de noite. Eu lembro do tempo do Sérgio Broido, que a gente era da mesma época, a gente ia de madrugada, muitas vezes saía de alguma noitada, ia lá comer pão lá com o Sérgio Broido, fazer festa ali. O Sérgio Broido trabalhava de madrugada. Levava muita gente lá também, que não sei do que era naquela época, fazia muito bloco de carnaval. Sim, sim, sim. O pessoal... Enquanto os ensaios, depois das noites, carnaval. É, depois do carnaval, eles iam lá buscar pão para comer com soco. Isso aí. Eu lembro bem da padaria. E essa evolução, porque você acompanhou toda a mudança em gramada, a própria gastronomia. Na época, tinha, vamos dizer, claro que tem mais, uma força de expressão, meia dúzia de restaurante, mais uma meia dúzia de bares. É, mais ou menos em gramada. E hoje é um volume grande. Como é que você viu essa evolução, os bairros, porque no passado tinha um armazém num bairro, um armazém no outro bairro. Não era aquela quantidade que tem hoje, nem comparar. A lancheria tinha aqui no centro algumas, uma num bairro, outra numa outra. Como é que foi essa evolução? Na realidade, naquela época, a lancheria que nós entregávamos pão era a antiga rodoviária, que era aqui embaixo, na frente do quilo, que era a farropira, que se chamava a milha. Sim, sim. Daí tinha o Vernon Allen ali, que era na frente, que era o mercadinho do Ortopé, que fazia lanche. Tinha o falecido, mais pra frente do Bert, lá o Raber. Seu Becker. Seu Becker. É, o pai do Pequinha. O pai do Pequinha. Isso aí. Isso aí. e ainda nós entregávamos também ali na padaria do João Moraes na frente, do outro lado era o pai do Tiago aqui, que trabalha com a Vó Carolina, ele é vivo. Cavalinho. Cavalinho ali também. E essa mudança, viu, porque foram mudando os produtos, as necessidades e tal. Quando a padaria saiu aqui da Rua Coberta, ela foi pra onde, viu? A Rua Coberta foi pra antiga Delícia de Gramado, que era ali, onde é que é hoje o negócio que era da Prolar. Aonde isso? Atrás do hotel, como é que eu vou te explicar pra ti? Ela tinha a cantina, a cantina bela da Itália. Tá. Embaixo era a padaria Delícia de Gramado. Ah, sim, tá certo. Nos fundos, que era tudo, era tudo, parece que você fez no Bazel, né? Claro, é aqui no centro, na Boja. Aqui na Boja. Não, ali foi depois, tinha um mercado ali também, foi montar um mercadinho. Acho que até os balzaretes começaram ali. Na verdade, os balzaretes começaram ali. Começaram ali, né? Onde é que é o hotel? O Fiorese. É. Isso aí. Tá, e pra Piratini, quando é que vocês foram? Eu digo que foi porque tu foi parceiro do Mineiro. eu saí daqui, fui pra Lida, lá pros Leopete, acho que é uma estreia. Na Avenida? É, lá no Shopping Leopete, que hoje chama de shopping, né? Sim, é o shopping, isso. E a produção foi crescendo? Foi crescendo. Porque em Gramado nunca teve muita tradição de padaria, né? Não, não. De produção, essa pra distribuir e tal, nunca teve, né? Muita distribuição. e aí, então, vocês foram mudando pra ampliar a produção, foi por isso? É, naquela época era bastante, era produção de hotel. Hoje o hotel, ele compra já congelado, sempre, se aça. Hoje caiu muito a nossa mão de obra. Pois é, eu ia te fazer essa pergunta, Vils. Hoje, tu vê que, mais vidas, mercado, mercado, eles compram congelado. Congelado. Como é que, qual é que é o mercado do, no teu caso, assim, como um padeiro tradicional? Hoje, pra mim, o que me sustenta, assim, essas coisas, é o restaurante, noxeria. Sim, mas que tipo de pão tu fornece pra eles? Hoje, os forneces, eles chamam, nós chamamos uma baguetinha. Tá. Ela tem uns 70 centímetros. Tá, essa e aquele pão também que serve no creme. Os pão de sopa. E esses de hambúrguer também. Também de hambúrguer. Mal de sopa, hoje eles estão, tem uma padaria de cachê, que está vindo muito pra cá. Me tirou muito cliente, porque eles trazem, eles pré-cozidos, e botam no restaurante, dão o forno pro cara assar. 10 minutos, tá pronto o pão. tá, tá. É a concorrência. É a concorrência. Tu vai ter que ir te adaptando. Daí, às vezes eu falo pro pessoal, o pessoal fica bravo, mas eu, às vezes sou meio bocudo. Mas tu vai comprar esse pão congelado, tu sabe que vem produto pra aguentar. Não tem. Sim. Tu não trabalha com coisa pra aguentar, tu não vai... Sim, sim, sim. E nós fizemos, o nosso máximo, quatro dias, se tu não comer, ele durece, ele morre, porque... Nossa, é... Mas de qualquer forma, o teu mercado, ele é grande. É grande, graças a Deus. Porque tu fornece do município todo. Todo. E é tu mesmo que faz toda a entrega ou tem mais alguém? Só eu. E quem produz lá... Daí, o mineiro não quis uma padaria, nós adquirimos dele. Você deu pra nós. Certo. Claro, tem que sou, tem que sou hoje conhecido também graças ao mineiro. Claro. Não posso deixar de falar, porque... Eu tenho os problemas dele, mas pra mim... O mineiro, o mineiro, ele foi, muito tempo... Aliás, a padaria do mineiro até hoje, a gente ainda fala... É padaria do mineiro, né? Padaria do mineiro. E tu te mudou lá pra príncipe quando? Faz cinco meses. Cinco meses está lá. Estou lá. E lá tu conseguiu instalar bem? Graças a Deus. Hoje, claro, hoje, como a gente diz, vai evoluindo. Hoje é tudo forno elétrico. Aqui nós tinha forno a lenha de que no mineiro, aqui embaixo. Para forno a lenha. Além ainda. Meu Deus. Quantos metros de lenha aí, por... Nós gastávamos por semana a média de oito metros. Oito metros. Que loucura. E, Vilso, o programa já está chegando muito rápido. A gente não consegue contar todas as histórias. Mas, assim, nós falamos aqui, tu é literalmente a pessoa que conheceu mesmo o Gramado nos últimos 50 anos. Porque tu te criou no Lago Negro, que é um lugar tradicional, Piratini, que é um dos maiores bairros aqui, Várzea, que é o maior bairro de Gramado, agora está na Pristro também. Como é que tu viu essa mudança de Gramado? Qual é a tua opinião sobre Gramado? Se fosse falar sobre Gramado, qual é a tua opinião? De nota ou...? Não, o que tu vê Gramado? Porque Gramado é uma cidade, todo mundo gosta, todo mundo quer morar aqui, todo mundo quer visitar, mas tem aquelas pessoas que acham que deveria ser assim, assado. E como tu acompanhou o crescimento, ou seja, desde as ruas sem asfalto, dos valos que atravessaram nossas ruas até hoje... Antiga Avenida, a própria Antiga Avenida, que era duas, ida e volta e tudo a Hortense. Como é que tu vê essa mudança de Gramado e essa Gramado hoje que tem essa referência nacional, como é que tu vê essa evolução? Por que tu acha, por que aconteceu isso? Qual é a tua opinião? Eu acho que cresceu muito bem, ficou bonito, que o pessoal, às vezes o cara fala com um ou outro, o cara entregando pão, até pede para tirar foto do pão que o pessoal acha... Tem turista que pede. Vem um padeiro entregando, né? Até um dia eu encontrei um, agora foi antes do Natal, aqui na rua coberta, o cara, posso tirar uma foto, moço? Digo, pode, porque eu tenho padaria lá em Recife, acho que é o Belém, só que nós não fizemos isso, cada um busca o seu pão. Ele veio na caminhonete, tirou foto, carregado, até feio meio com vergonha, até as golas de pão, ele tirou foto, para levar, para mostrar o que é uma tradição. Isso aí. Ele achou bonito. É, isso é realmente, hoje a gente... O pessoal fala, vai gramado, aí tu vai entregando ponto, passa para as pessoas comentando. Tu não está envolvido, mas tu está passando, está vendo... Mas gramado, o pessoal fala, mas é lindo demais, o cara tem que vir mais vezes. a gente sente isso, e que nem fez parte, a gente faz parte dessa mudança toda. É, que legal. Teve um dia ali, um casal estava, eu fui entregar para o Guilherme Divino, um casal estava ali, com os casais conversando, o cara disse, eu não vou mais à praia, eu venho para gramado. Bacana. Gramado pode passear, tu está livre, eu não tenho... Segurança nossa aqui é muito importante. Cara, isso é uma... Ninguém tira de moeda de gramado, né? Isso é legal mesmo. E dá uma e outra coisa, mas logo até tento corrigir, mas... Sim, sim. Mas segurança... Como toda a cidade, mas a segurança... Tu pode vir para cá, se você acha importante, porque, em primeiro lugar, nós ganhamos a primeira cidade de respeito no trânsito. Sim. Mesmo que tenha um outro que buzina, busa, mas a nossa cidade saiu com destaque do trânsito, a melhor cidade, né? Verdade, verdade. É respeitado, todo mundo tirou o xerox de gramado para fazer. Sim, é verdade. Sempre foi. E, Wilson, e olhando para frente, assim, Wilson, o que tu imagina na gramada daqui 10, 20 anos? Como é que vai ser a gramada, assim, na tua opinião? Maior que Caxias, que já está quase. Mas em termos... Não, de população. Caxias tem 10 vezes mais de gramada. Na gramada... Mas tu acha, assim, que sentido, assim, tu acha que em termos de população, em termos de crescimento, o que que... O que não podia acabar muito, Lu, eu sempre falo, que deveria não deixar também muitas casas antigas. Tentar curtir, cultivar elas. É. Que gramada, gramada... Tu vai no Largo Negro, hoje tu vai cuidar, ainda tem bastante casa antiga lá. Tentar cultivar aquilo ali. É. É que isso aí, realmente, seria... Algumas estão tombadas. Porque é uma tradição, na nossa cidade gramada, cidade cidadas hortens. Até o Valdir Anzolim fez duas músicas sobre isso, né? Sei. E a... Porque tem... Tem bastante... Bastante... Alguns prédios, né? Tombados e tal. Mas é muito difícil porque, infelizmente, também aquela... Muita gente que falou que era um veranista, aquele pessoal. Então, hoje já está na terceira, quarta geração. e elas não... Muitas vezes não moram aqui, até no exterior, alguns moram. E não tem aquele apego, né? Então, é muito difícil. É, aquela... Agora, tu falou alguma coisa. Lá no Lui, no Lui, no... No Ren... No Ren... No Uli, lá. Ah, sim. No Uli, lá. O meu avô... Escriou lá, eu me queria vender lá e morreu lá, meu avô. Naquele tempo. Os filhos estão para a Europa. É isso que... Fala lá, não sei se a prefeitura vai tomar posse, ou que ninguém pagou mais nada. É, na verdade, isso que acontece. Muitas vezes, essas gerações, elas não têm aquele amor pelo... Porque eles não estão vivendo aqui, né? Mas, Bilson, eu queria te agradecer, cara. Estamos chegando no final. A gente, com certeza, quando sai daqui, lembra mais um monte de coisa que eu deveria falar. Do hospital, mano. Uma coisa que tu me cobrou. O meu coronel falou. Mas pode falar, então. Do hospital. É. O hospital que era antigamente, subia lá de estrada de chão. Tu acompanhou ali também. E entregava pão. As irmãs aí, carregadas de freira, com a irmã, aquela combizinha amarela. Certo. Depois de um tempo, passado o tempo, nós adquirimos ela em troca de pão. Imagina. Trocou o pão por... Uma combi pelo pão. Pou pelo pão. Casereira, Casereira. Uma combi pelo pão. Uma combisinha amarelinha. Nós temos muitas histórias aí, Wilson. Mas, de repente, daqui a um tempo, falamos, damos continuidade. Eu queria te agradecer demais para desejar um feliz 2024 para ti, tua família, todos os nossos amigos. A gente tem muito amigo em todo mundo. Nossa senhora, graças a Deus. E desejar, então, que todos tenham um excelente 2024. Agradecer o patrocínio da RecPay, da Golden Lagueto, multipropriedades. Então, já nos encontraremos, já no ano que vem, na próxima quinta-feira, por mais um episódio de Histórias de Gramado. Boa noite a todos. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. de Histórias de Gramado.